O Rotary Terra Bonita da cidade de Ibiporã é o segundo Rotary da cidade e foi montado já há mais de seis meses e tem feito algumas ações visando ajudar a população. De seis em seis meses, o projeto Mobilidade para Todos realiza então levantamentos, procurando pessoas que podem fazer parte desse projeto para comprar cadeira de rodas. Cada cadeira custa cerca de R$ 175, elas são compradas em container por todos os róteis e distribuídas nas ONGs dos estados. As cadeiras só podem ser entregues para as pessoas que foram solicitadas precisando então tirar uma foto também para poder enviar para o projeto para fazer toda análise, toda triagem para que realmente esse material possa ser entregue a pessoas que realmente precisam. Três cadeiras foram entregues recentemente. A montagem é criteriosa e o procedimento tem sim que passar por um treinamento para que possa então participar deste projeto do Rotary. Vamos ver então a entrevista que foi feita pelo Jefferson com o senhor José Ricardo, que é participante do Rotary Terra Bonita da cidade de Ibiporã. O José Ricardo é ex-presidente do Rotary aqui de Ibiporã, do Terra Bonita. Um Rotary que começou há pouco tempo, né José Ricardo? Perfeito. Nós estamos há pouco mais de seis meses, mas nós já nascemos grandes. Nós temos uma estrutura, eu tenho companheiros que me ajudaram a montar esse clube e hoje nós já estamos sendo destaque dentro do distrito. Nós estamos trabalhando, a nossa cidade de Ibiporã comporta dois clubes, nós já tínhamos um, onde eu também era o presidente, e nós estamos hoje com dois clubes, nós estamos somando. Hoje Ibiporã tem quase 60 rotarianos e com um clube só seria difícil um número desse na cidade. Agora, qual o projeto que está chamando a atenção, esse projeto que vocês têm de cadeira de rodas? Como é que é o nome? Olha, o projeto de cadeira de rodas é um projeto que começou pequeno, em Maringá, veio para Londrina, hoje já abrange sete distritos em todo o Brasil. Aldeias indígenas recebem cadeiras de rodas hoje. Hoje já começou a ficar difícil a gente conseguir cadeira de rodas. Nós conseguimos para Ibiporã três cadeiras, e as três cadeiras foram conseguidas pelo esse novo clube, pelo Rotary Clube Terra Bonita, no qual eu tive a honra de ser o primeiro presidente. E como é que faz para as pessoas que querem ter uma cadeira de rodas dessas? Porque isso aí não é assim do dia para a noite, isso é um projeto que vai e demora algum tempo para vir, né? Perfeito. A cada seis meses nós recebemos um container de cadeiras. Então, as pessoas que necessitam de cadeiras, elas entram em contato com alguém do Rotary, eu vou à casa dela, existe uma medição, eu pego um atestado médico, fotografo, entro na página do Mobilidade para Todos e cadastro essa pessoa com as fotos, com o atestado médico. Aí vai para análise. Aí, sendo aprovado, em dois dias vem o boleto, eu pago esse boleto, é um preço simbólico, essa cadeira sai por apenas R$175,00 a dobrável, e a fixa sai por R$160,00. Agora, isso aí não vem aqui do Brasil, né? Vocês compram um container fechado, é isso? Isso, é uma ONG, é uma multinacional, não é? Essas cadeiras são fabricadas na China e são distribuídas por uma ONG norte-americana. Inclusive, vocês já entregaram algumas, né? Já entregamos. Hoje, nós tivemos o privilégio de entregar duas cadeiras, uma para a Márcia, que é da aluna da PAI, e uma para o José Vitor, que não pôde receber. Ele, infelizmente, está hospitalizado, está no Hospital Cristo Rei, ele não queria nem ser hospitalizado para receber a cadeira. E sexta-feira, nós iremos entregar para um aluno de uma escola de Londrina, porque independente da cidade que a gente é, a gente pode ceder cadeira para qualquer lugar do Brasil. E o legal de vocês, que vocês vão no local, fazem a medição, verificam, pegam o atestado, é tudo feito um acompanhamento, né? É tudo feito um acompanhamento, é bem criterioso, essa cadeira já vem destinada à pessoa, vem com uma etiqueta, só pode ser entregue para essa pessoa. É um programa muito bem feito. Inclusive, depois tem que fazer, inclusive, fotos, tem que fazer até... Até na hora que vocês montam ela, porque ela vem desmontada, tem que fazer, né? É, ela vem desmontada, eu, Rafael, Marcos, nós montamos essas cadeiras aqui em casa, depois a gente faz um vídeo, uma chamada de vídeo, onde eles conferem essas cadeiras, aí a gente recebe um aval para poder entregar. Porque pode haver um acidente, se a cadeira foi mal montada, o cadeirante pode cair, não é? Aí viria um processo em cima do clube. Então é bem criterioso essa entrega. E hoje nós já fizemos essa entrega. Olha, isso a gente não sabia, né? Tem esse detalhe. A cadeira pode estar de maneira errada e a pessoa acabar caindo. É, perfeito. Se a cadeira não for montada, eles olham detalhe na cadeira. Se a cadeira não tiver do jeitinho que eles querem, a gente tem que desmontar. Eu, ano passado, achei que eles desmontaram a cadeira inteirinha, porque ela não tinha sido montada de acordo com as normas técnicas que eles queriam. Alguém que precisar dessa cadeira, não precisa procurar vocês diretamente, pode procurar qualquer rótere, é isso? Qualquer rótere. Qualquer rótere está apto a atender, semestral o programa. Nós estamos terminando um. Dentro de três ou quatro meses, abre novamente a possibilidade de fazer inscrição e de pedir. Ele é semestral. Ah, e qualquer pessoa, no Brasil inteirinho, é só procurar um rótere que ele será muito bem recebido e atendido. Com certeza. O que é que está colocando aqui em todos os pontos communityiros? É só procurar por aqui em quando eles ficarem com a cinta.